Ali não vou tomar não! Ih, filha da mãe, véi! Aí, hum, tomou, tomou, tomou! E fala aí doido, aqui é o Aguila e hoje bora jogar Brawlhalla. Então doido, lançou esse jogo aí e bora tá testando aqui, ó. No modo jogar aqui, que é o modo normal, não tá funcionando ainda, beleza? O lançamento dele, oficial, era dia 6, se eu não me engano. E hoje é dia 4 e eu tô conseguindo jogar aqui. Eu quero que vocês baixem aí, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês baixem, jogam e me dizem o que vocês acharam e se você está conseguindo jogar online, beleza? Aqui, ó, tem 50 personagens, véi! Bora ver quem que eu vou escolher aqui. Bora ver, eu vou escolher esse carinha aqui, ó. Não, esse não, esse aqui, ó. Pronto, aí escolhi ele aqui, agora a gente escolhe o mapa, então bota Rondon ali. Rondon, o jogo que escolhe aleatório, beleza? Pra quem não conhece esse jogo, ele é como se fosse Smash Bros. A gente tá aqui nessa plataforma, ó, e quem derrubar o outro primeiro, vai ganhar, certo? Então bora lá. Eu tô jogando no celular, véi, que eu não consegui instalar no PC, não. Não consegui botar no emulador, não. Mas é top também, ó lá. Eita, filho da mãe, o bicho voltou, o bicho é ligeiro, véi. Aqui é o PC, doido, certo? Como eu falei, vocês baixam aí e dizem se vocês conseguiu jogar no modo online. Caraca, volta, volta, volta! Caraca, maluco, eu ia tomar, doido. Véi, doido, esse jogo é muito massa. Doido? Eu jogava, eu e mais quatro colegas, nenhum teclado só, é Smash Bros, véi. Quem não conhece Smash Bros, é um jogo tipo esse daqui, que tem, que tem, tem Link, tem, tem Mario, tem... Ah, tomei! Um ponto, véi. O computador ganhou de mim, filho da mãe, véi. Tem Link, tem... Tem Mario, tem Sonic, tem um monte de personagem, tá ligado? Tem um monte de jogo, é... Um monte de jogo aleatório, mas... É igual esse daqui, véi. Só que os personagens desse aqui... Eita, poxa, tomou. Tá um a um, filho, tomou. Cacetada da poxa, maluco. Véi, doido, esse jogo é muito top, véi. Quando eu vi na Play Store, eu falei, não, vou me cadastrar, véi. Sai, filho da mãe. Caraca, maluco. Você vai tomar, você vai tomar. Vem. Oi, filho da mãe. Essas espadas aqui, doido, o que tem, ó... Eu não sei se pega, mas tem uns itens ali que aparecem ali no meio do mapa que pega. Certo? Olha, aquele tijolo ali, ó, vou pegar esse tijolo. Aff, tem que ficar em cima. Aqui é o seguinte, doido. Se tu, se eu não me engano, ele dá dois pulos, véi. Se tu... Ah, não. Olha lá, ali ele não volta mais. Voltou, filho da mãe, véi. Sai. Rapaz, véi. Esse bicho é ligeiro, ó lá. Ali não volta mais, não. Eu vou lá buscar. Aff, filho da mãe, filho da mãe. Tomei, véi. Menos um, o cara vai ganhar de mim, é sério, não. Eu vou ficar com zero, é isso mesmo. Ah, não, eu fiquei com um. Ele tá com dois, eu tô com um. Só vem, vou pegar aquele tijolo de ferro ali, ó. Toma. Oxi, como assim? Como assim? Eita, poxa. Filho da mãe, o bicho é me jogar lá embaixo, véi. Olha, eu vou estar trazendo esse jogo em live aí também, certo? E aí, vocês comentam aqui embaixo se vocês já baixou aí, certo? E, como eu falei, se vocês conseguiu jogar online. Sai, vai. Aí tu não volta mais, não. Aí tu não volta mais, não. Filho da mãe, véi. Sai. Vai. Vou te dar uma voadora aqui, ó. Cabeça de jegue. Toma. Aqui tu não vem mais, não, filho. Se tu vir, tu vai tomar. Aff, véi. Véi, eu não sei jogar muito no celular, véi. Tá ligado? Se fosse um emulador, ia ser melhor. Mas eu vou tentar botar. Aqui tu não volta mais, não. Acabou os pulos, acabou os pulos. Oxi. Como assim? Véi. Ó, tomei. Morri, perdi. É sério isso, véi. Que eu perdi. Perdi mesmo, véi. O cara ganha de três. Véi, eu vou tentar escolher outro personagem aqui, doido. E só bora. Deixa eu ver quem eu vou escolher. Esse robozinho aqui, ó. Cor. Tem o Thor, tem o Raiman aqui também, ó. Já zerei Raiman. Quem conhece Raiman, comenta aí embaixo. E só bora. Aqui você pode customizar o personagem em algumas coisas ali, ó. Mas bora assim mesmo, beleza? Bora na batalha. Vou nessa de gelo aqui, ó. E só vem. Chu. E aí, Chu. Bora lá nesse Chu aqui. Cadê? Pô, véi. Rapaz. Brawl. Vem, vem, vem. Ah, sim, doido. Eu esqueci de dizer. Esse jogo já tem pra PC. Tem pra PS4, se eu não me engano. Mas aí... Eita, poxa. Esse personagem aqui, ele é pesado, véi. Pelo menos na hora de subir ali. Tem pra PC, PS4. E, se eu não me engano, pra Xbox, véi. Tá ligado? Aí, eu morri. Aí, é... Dia 6. No caso, era pra ser dia 6, véi. Mas hoje eu já recebi a notificação que tinha saído, certo? Mas era pra ser dia 6. Aqui tu não volta não, filho. Vou ficar... Ah, deu sorte. Tu voltou por cima. Tu deu sorte. Aqui é uma tijolada. Toma. Não volta. Não volta. Um. Não, não, não. Ali não volta mais não. Ih, filho da mãe, véi. Aí, um. Tomou, tomou, tomou. Caraca, maluco. Eu pensei que o bicho ia voltar ainda, véi. Eu vou contar quantos... Quantos chutes que dá... Quantos pulos que dá, véi. Um, dois. É dois, véi. Um, dois. É dois. É dois. Assim, dois no ar, tá ligado? Se tu pegar apoio em outra parada, tu pode, no caso, renovar os pulos. A cada contato que tu tem com alguma plataforma, tu pode renovar os pulos. Tipo aqui, ó. Aqui, ó. Um, dois. Tá vendo? Vai dar dois pulos. Mas, se não, o bicho pegou uma marrenta. Caraca, maluco. Sem cofre da mãe, vai. Deixa eu dar uma jega. Toma, vai. Toma. Eita, sim, coisa. Ah, eu tomei, tomei. Ah, véi. Eu bati ali embaixo, ali, véi. Que vacilo que eu dei ali. Mas não dá nada, não. A gente vai matar ele do mesmo jeito. Vem cá, cabeça de jegue. Cheguei, boca aberta. Toma, toma. Eita, filha da mãe. Deu sorte, véi. Oi. Oxi. Qual foi? Aí, tu tomou. Tu não vai voltar, não vai conseguir. Oxi. Como assim? Ah, porque ele tava tendo contato com outra plataforma ali, véi. Mesmo sendo ali embaixo, véi. Véi, tá um a um, véi. Mesmo sendo ali embaixo, se tiver contato com a plataforma, ainda volta, doido. Tá ligado? Mas, se não, já era, filho. O bicho vai me dar uma cacetada. Você não vai jogar esse tijolo em mim, não, véi. Você sai fora. Sai. Sai, vai. Como é que troca isso aqui, véi? Eita, poxa. Ele deu poder ali, véi. Eita, filha da mãe. Sai, sai. Toma, toma. Na cabeça. Ali ficou com dor de cabeça. Eita. Ui, ui, ui. Morri, morri, morri. Caraca, maluco. Não, véi. Véi, eu sou muito ruim pra jogar no celular. Mas é isso aí, doido. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Larga o like. Compartilha. Baixa aí. Me fala se você está conseguindo jogar no modo online. É nóis. E fui. Valeu.